Com o início das prévias no PSDB, prévias internas, as bicadas tucanas estão cada dia mais sangrentas. No final de semana passada, o governador João Dória, de São Paulo, esteve em Minas Gerais para tentar angariar apoios à sua pré-candidatura presidencial de prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais do PSDB mineiro. A viagem foi um fiasco, segundo o noticiário da imprensa. E o seu rival no Nino, que é o Aécio Neves, não teve dó nem piedade e postou. O Dória inaugurou em Minas o evento Nem Nem. Nenhum prefeito, nenhum vereador. É a nova modalidade de campanha sem eleitor. Ironizou o ex-presidenciável mineiro, que hoje apoia o governador gaúcho Eduardo Leite nas prévias internas e também hoje está mais aliado a Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O fracasso da viagem foi descrito, entre outros jornais, pela Folha. Aspas. As agendas do governador de São Paulo, João Dória, em Minas Gerais, praticamente não conseguiram reunir prefeitos, vereadores e deputados, eleitores cujos votos têm mais peso nas prévias tucanas. No jantar, na sexta-feira passada, um, somente o deputado Domingo Sávio, vice-presidente nacional do PSDB, e um prefeito do partido estiveram presentes. No sábado, em agenda na cidade de Betim, nenhum tucano eleito apareceu para prestigiar. O PSDB de Minas tem 84 prefeitos, 63 vices, 731 vereadores, 5 deputados federais e 5 deputados estaduais. Ou seja, ninguém apareceu. As dificuldades de João Dória, que ainda tenta se viabilizar como candidato da chamada terceira via nas eleições presidenciais de 2022, não se encontram apenas nas prévias internas da legenda. Nas pesquisas, em todas elas, o governador paulista também não decola. Tanto que, na entrevista concedida generosamente pela revista Veja, o tucano até insinuou que pode desistir da sua candidatura. Aspas, se ficarmos fracionados, não teremos terceira via. Teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo a esse governo, o que seria um desastre. Todos nós que somos pré-candidatos temos que ter a humildade de abrirmos mão, se necessário, em torno de um nome que possa ser vencedor. Afirmou o cara que é ambicioso, traiçoeiro e arrogante, o ricaço João Dória. Pelo jeito ele não está mais com essa bola toda. Além de perder a disputa presidencial, ele ainda pode contribuir para o fim da hegemonia do Tucanistão em São Paulo. A conferir o que vai dar.